Ei, você está precisando diminuir a gordura da barriga e não sabe por onde começar? Você tem que aprender a contrair o abdômen em conjunto com exercícios dinâmicos que eu vou te mostrar aqui agora, sem precisar fazer aqueles abdominais no chão que só te causam dor no pescoço e dor nas costas. Vamos começar? Antes de começar, é muito importante aquecer o corpo para prevenir lesões. Primeiro aquecimento, vamos elevar os dois joelhos com tranquilidade, olho no tempo, vamos lá! Mantenha sempre a respiração puxando o ar pelo nariz e solta pela boca. Dessa forma, conseguimos manter a nossa pressão arterial em equilíbrio, tá bom? Muito bem, estamos lubrificando o nosso quadril, ativando os músculos das pernas, respira. Ótimo! Puxa pelo nariz, solta pela boca. Muito bem, próximo exercício. Polichinelo para a direita, para a esquerda, vamos lá! Muito bem, acordando os músculos do corpo todo. Respira. Dessa forma, prevenimos também dores nas costas, principalmente na lombar. Respira. Muito bem, é muito importante manter o nosso corpo saudável, equilibrado, para ter resultados satisfatórios. Vamos fazer o melhor abdominal do mundo para iniciantes. Agora vamos esticar o braço, puxa e chuta para trás. Preparem-se, vamos lá! Muito bem, meu povo! Respira. Ótimo! Vamos realizar o melhor abdominal do mundo para iniciantes. É isso aí! Um treino dinâmico, simples e eficiente. Respira. Ótimo! Estamos finalizando o aquecimento e vamos para o treino principal. Os abdominais em pé. Descansa. Vamos agora começar o treino principal. Vamos para a parede, mão na altura do ombro. Dois passos para trás. Empurra o peito à frente e tira uma mão de cada vez. Preparem-se. Vamos lá e foi! Para você ativar o abdome, puxa a barriga para dentro. Puxa o umbigo para dentro e mantenha a respiração. Muito bem! Puxa a barriga para dentro, mas continue respirando normalmente. Puxa pelo nariz e solta pela boca. Ótimo! Respira. Essa é a prancha abdominal nível 1. Muito bem! Respira. Descansa. Agora o próximo exercício, vamos triscar no joelho. Levanta o joelho o mais alto possível. Puxa a barriga. Preparem-se. Vamos lá! Muito bem! Treino dinâmico, simples e eficiente para trabalhar todo o corpo e diminuir barriga. Diminua a barriga com saúde. Muito bem! Respira. Estes exercícios são os melhores abdominais do mundo para começar. Muito bem, meu povo! Isso mesmo! O melhor abdominal do mundo para começar. Respira. Ótimo! Muito bem! Com tranquilidade. Vamos agora triscar no ombro e elevar o joelho. Triscando no ombro, levanta o joelho, ok? Puxa a barriga. Vamos lá! Respira. Se você tiver dor no punho, ao abrir as mãos, você pode também fazer com os dedos fechados, tá bom? Deixa o punho reto, fecha os dedos. Punho fechado. Respira. Respira e solta. Muito bem! Respira. Ótimo! Agora, dois passos da frente. Vem para o centro. Tá bom? Então, respirando. Vamos fazer o seguinte, ó. Um, dois. Passa para o lado e volta, ok? Vamos lá! Um, dois. Passa para o lado e volta. Um, dois. Passa para o lado e volta, ok? Respira. Ótimo! Puxa um pouquinho a barriga para dentro, mas continue respirando normalmente. Respira. Respira. Descansa. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Só com o joelho esquerdo, mãos para o alto, trisca no joelho e volta. Trisca no joelho e volta. Puxa um pouquinho para dentro e vamos lá! Respira. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Respira. E solta. Muito bem! Respira. Agora, perna contrária. Muito bem! Postura. Respira. Mãos para cima. Descansa no joelho. Vamos lá! Isso! Puxa um pouquinho a barriga para dentro. Isso! Respira. Mantenha a barriga para dentro e respira normalmente. Respira. Respira. Descansa. Agora vamos realizar a marcha. Para você ativar o abdômen, movimenta bem o braço, tá? Respira. E... Foi! Vamos lá! Isso mesmo! O melhor abdominal do mundo para iniciantes e também para começar. Tá bom? Respira. Movimento o braço. Respira. Suar. O melhor de tudo é que não precisamos ir para o chão para fazer abdominal. Os abdominais é um pouquinho complicado. Descansa. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Polestrela, tá? Eleva o braço e chuta para o lado. Respira. Foi! Vamos juntos! Muito bem. Se você está começando e iniciando, o importante é você começar primeiro em pé, para depois e para o chão, tá bom? À medida que você vai evoluindo, seu abdômen vai fortalecendo e você vai conseguindo também fazer no chão, tá bom? Mas primeiro começa em pé, tá bom? Começa em pé, fica aí fazendo alguns meses em pé, tá bom? Para depois tentar no chão. É isso aí. Evoluindo um passo de cada vez. Descansa, respira. Afasta as pernas. Senta pela metade. Levanta o joelho. Senta pela metade. Levanta o joelho. Vamos lá. Muito bem. Senta pela metade, ó. Joelho. Senta pela metade. Joelho. Bumbum para trás. Não é para jogar o joelho para frente, ó. Bumbum para trás. Levanta. Respira. Muito bem. Respira. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. E descansa. Tranquilidade. Tá vendo como conseguimos? Vencemos a primeira rodada. Vamos agora para a segunda. Mas antes, beba água. Vamos lá. Muito bom. Vamos para a parede, novamente. Braço esticado na altura do ombro. Dois passos para trás. Empurra o peito. Puxa a barriga. Tira uma mão de cada vez. E prepare-se. Foi. Vamos lá. Respira. Respira. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. Puxa a barriga para dentro. E mantém a respiração. Descansa. Agora vamos triscar no joelho. E voltar. Puxa a barriga. Respira. Vamos. Respira. Descansa. Próximo exercício. Trisca no ombro. E levanta o joelho. Postura. Respira. Puxa a barriga aí. Vamos lá. Vamos lá. Próximo exercício. Cotovelo no joelho. Cotovelo no joelho. Dois passos para cada lado. Ok? Vamos lá. Cotovelo no joelho. Cotovelo no joelho. Passa. Passa. Volta. Volta. Joelho. Joelho. Muito bem. Respira. Ótimo. Respirando. Respira. Próximo exercício. Descansa. Próximo exercício. Novamente, ó. Mãos para cima. Desce no joelho esquerdo. Vamos lá. Foi. Respira bem. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. Descansa. Descansa. Prepara o lado contrário. Vamos! Faça na sua velocidade. Respira. 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 E mais um pouquinho, descansa, respira, movimenta bem o braço para ativar o abdômen, marchando, prepare-se e vamos. É isso aí, meu povo, respira. Somos vitoriosos, sempre saiba disso, somos pessoas vitoriosas, capazes do que a gente quiser. Basta ter disciplina, força de vontade para vencer um dia de cada vez. Somos vitoriosos e vamos vencer esta aula juntos. Estamos fazendo o melhor abdominal do mundo para iniciantes, o melhor abdominal do mundo para começar. Muito bem, descansa. Agora, braços à frente, abre, chuta para os lados, ok? Respira, vamos. Isso aí, trabalhando todo o corpo, vamos diminuir barriga, tá? Muito bem, com saúde, começando o nosso ano com muita saúde, muita dedicação, força de vontade para vencer. Somos demais. Muito bem. Respira. Diminua a barriga com saúde, sem precisar fazer dietas rigorosas, malucas, né? Descansa. Também sem tomar chás perigoso. Respira, afasta as pernas, senta pela metade, joelho. E vamos lá. Respira e solta. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Isso aí. Isso. Respira. Muito bem. Vencemos a segunda, vamos agora vencer a terceira e última rodada, tá bom? Mais um pouquinho. Vamos concluir este treino. Respira. Muito bem. Respira. 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 Ótimo. Vamos para a parede. Solta os braços. Se estiver doendo assim, com a palma da mão aberta, tenta fazer assim, com a palma da mão fechada, tá? Dois passos para trás, postura, puxa a barriga e levanta uma mão. Vamos. Respirando. Muito bem. Respira. Respira. Descansa, agora triscando no joelho, ok? Chacoalhe os braços, respira. Postura, vamos lá. Posturou e foi. Vamos lá, puxa a barriga. Respira e solta. Faça na sua velocidade. Descansa. Chacoalhe os braços. Respira. Dois passos para trás. Postura, trisca no ombro e no joelho. Vamos lá. Ótimo. Trisca no ombro e levanta o joelho. Respira. Essa é a prancha em pé, a prancha para iniciantes, fortalecer o corpo de forma mais suave. Prancha abdominal. Descansa. Vem para o centro. Cotovelo no joelho. Vai e volta, ok? Preparem-se. Vamos lá. Abdominal em pé, com tranquilidade, respirando. Ótimo. Abdominal em pé para diminuir a barriga, queimar muitas calorias, né? E também fortalecer os músculos do corpo. Respira. Muito bem. Respira. E descansa. Show demais. Vamos agora, ó. Desce e chuta. Tá bom? Chuta. Vamos lá. Na esquerda, chuta. Respira. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Puxa a barriga. Muito bem. Puxa a barriga para dentro e continua respirando. Respira. Ótimo. Muito bem. Respira. Vamos lá. Lado contrário. Repara. E foi. Respira. Puxa a barriga para dentro. Muito bem. Puxa a barriga para dentro e continua respirando. O melhor abdominal do mundo para iniciantes. O melhor abdominal do mundo para começar. Descansa. Respira. Agora, jogamos as mãos para o alto e chuta para o lado. Prepare-se. Foi. Respira. Respira. Exercícios de baixo impacto que não prejudica suas articulações. Os exercícios são sem impacto para preservar o nosso corpo. Muito bem. Exercícios seguros para todos. Chacoalhe os braços. Muito bem. Vamos lá. Senta pela metade e levanta o joelho. Agachamento de baixo impacto. Prepara. Postura. E vamos lá. Exercícios de baixo impacto. Muito bem. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. Os melhores abdominais em pé para perder barriga. Muito bem. Abdominal em pé para diminuir barriga de forma segura. Descansa. Respira. E agora, para a gente finalizar, movimenta bem o braço e realiza a marcha. Vamos! Finalizando. Vencendo mais uma aula. Somos vitoriosos. Parabéns. Somos demais. É isso aí, meu povo. Dedicação. Vencendo um dia de cada vez. Somos demais. Somos capazes do que a gente quiser. Sempre saiba disso. E lembre-se. Quanto mais você pratica, melhor você fica. E o seu corpo agradece. Pois ele vai ter mais saúde e qualidade de vida para encarar os desafios da vida. Muito bem. Somos demais. Somos vitoriosos. Vamos agora manter a hidratação. e finalizar alongando o corpo. Muito bem. Um treino completo com aquecimento, treino e alongamento. Nosso corpo agradece. É isso aí, meu povo. Bebe água e vamos lá. E para finalizar o nosso treino de hoje, que é o melhor abdominal do mundo para iniciantes e também para começar, vamos pegando o pé para alongar a coxa. Pode apoiar a mão na parede. Vamos lá. Respira. 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 Puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Vamos agora para a perna contrária. Se estiver difícil pegar no pé, você pode colocar o pé em cima da cadeira. Vai ficar mais simples, tá? Vamos lá. Postura. Isso. Respira. Se estiver ruim de equilíbrio, põe o pé e volta, tá bom? Tudo bem. Vamos melhorando a cada aula. Sente-se. Estica a perna à frente. E desça com suas mãos na direção do pé. O máximo que puder, tá bom? Desce o máximo possível. Inclinando o corpo. Vem descendo devagar. Voltou. Agora, perna contrária. Desce e segura, ok? Respira. Vamos. Muito bem. Alongando as costas e a parte de trás da perna. Voltou. Agora, para finalizar, entrelaça os dedos. Entrelaça os dedos. Empurra para frente. E, se puder, levanta o máximo que conseguir. Olhe um pouquinho para cima. E respira devagar. Alongando o antebraço, o peito, as costas, o pescoço. Um alongamento completo. Ótimo. Abre os braços devagar. Finalizamos. Se você chegou até aqui, comenta. Somos vitoriosos. Pode mandar para um amigo, para uma amiga, para um familiar. Para ele ter também saúde e qualidade de vida. Junto com a gente. Somos vitoriosos. Se você gostou, curte a aula. Se inscreve no canal. Pois me ajuda, tá? Trazendo mais vídeos. O YouTube começa a divulgar mais minhas aulas para as novas pessoas praticarem. Para ajudar novas pessoas. E ajudar cada vez mais pessoas. Um grande abraço. Somos vitoriosos. E até a próxima aula.